o doutor não atende nunca e o doutor atendeu GG como é tem mais daquele narrador narrando os outros jogos que fecha oi fala comigo muito obrigado também não tem vergonha não 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 deixa eu ficar chamando atenção com esse teu sotaque aí não que isso tá aqui vai tem um sotaque aí entregar o seu que que é vai cagão tem um sotaque não vou tô chegando aí peraí tenho não não peguei a visão e já então opa é nóis é nóis o pimenta na brisa tava cadando aqui no hospital viu na minha frente mano eu te ajudo que ela tava toda cheirosinha e ela falou que desmaí desmaí é era para desmaiar mesmo a tristeza não desmaiou não e pois não a dar uma bala lenda é suave irmão suave ainda hoje cabelo vermelho e a de laranja tá solteira aí pai é mesmo mas você acha que ela vai dar a moral para o guardão aqui tá maluco tem que ser o estilo dela é mesmo mas ela gosta com um cara com um pouco mais de carne ela gosta mas é foda tu tá falando isso ela gosta do cara conversa que troca ideia será que cara que cara que cara como é teu nome moço meu nome é cono nossa voz parecida do outro a toa quando aquele cara não moço até você pelo amor de Deus que cara que eu acabei de tirar um salto do lado daquele lugar dele oi deste oi doutor pode me atender posso oi quem que é é cono certo certo tu tem quantos anos e eu não conheço a destino não né eu tenho 22 22 eu tenho que pegar uma tablet para notar todas as informações que aconteceu contigo meu querido então doutora é chifre eu acho eu desmaiei ontem e acordei hoje acordou hoje e toda vez que eu mexo o cotovelo ele dá um barulhinho de lata de refrigerante tá estralando teu cotovelo eita essa verdade para mim tá tá vendo pelo menos não é o homem deixa eu te explicar uma coisa que aconteceu acabou de acontecer aqui não vai gritar aí hein eu acabei de atender um cara que tava com salto lá naquele lugar sabe a namorada dele foi dar um chute nele com salto e entrou lá dentro de 15 centímetros e aí deixa eu te dar uma vez aqui é o significado de rasteirinha talvez né rasteirinha não tem ponta deixa eu te pedir uma coisa ó tu vai ficar parado tá e eu vou pedir para tu retirar tua blusa para te ficar paradinha eu vou passar o tomografia em ti você também eu tomei um soco ali fora no hospital nesse respeito é mais um recinto onde os médicos e pacientes cruza aqui não tem respeito não você é muito louco que 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 aconteceu contigo aqui não dorme não pelo amor de Deus ali fora só o soco mesmo mas foi em que região do corpo você tá triste moço tá um pouquinho vazio por dentro nada é que eu tô sentindo que eu tô com a boca cheia tá com a boca cheia é aqui tá um pouquinho abre a boca para eu dar uma olhadinha um lábio superior aqui tá né um corte só a língua tá enrolada hein tá bem vai ficar do direito por alguns dias tá cara de modelar a língua mas nunca tem que ficar de greve né tá entendi deixa eu passar aqui eu tô me ligando aqui não vou atender não não eu sou se atendia pode ser uma ligação mais importante obrigada eu vou passar a tomografia quente e não se mexe tá bom tá bom tá paradinho tá sentindo muita dor no cotovelo ou não tá sentindo dor? nada nada aqui não acusou nada nenhuma fratura nenhuma alustração tá bom eu só vou tá dando uma olhadinha aqui mesmo pra ver se tu não sente nenhuma dor quando eu aperto aqui na região ó tá sentindo... calma 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 ai sentiu dor na hora que eu apertei aqui a região? ai tem um... tu caiu de algum lugar? que isso doutor? um pouquinho roxo aqui não não foi eu não um pouquinho roxo teu cotovelo aqui 0 a 10 qual o nível da dor que tá sentindo? ah dois dois? uhum ó eu vou tá passando uma pomadinha aqui na região provavelmente vai aliviar tua dor como é? caso não melhore pode retornar aqui no hospital pra gente tá fazendo um raio x da região tá bom? show deixa eu passar aqui primeiro eu vou limpar a região pra passar a pomadinha peraí deixa eu limpar aqui prontinho prontinho deve até melhorar o estralado aí do teu braço tomara doutora tomara, tomara prontinho ai meu querido eu passei a pomadinha assim que você sente melhor tá liberado tá bom? uhum beleza qualquer coisinha... deixa eu me ligando de novo deixa eu ver quem é quem tá me ligando parou ai é pequeno assim ó doutora doutora cadê o doutor do filho da próstata? ele machucou o teu saco ele machucou o saco? ai o doutor falou que era pra ele voltar ontem aqui pra fazer... precisa não doutora ela tá brigando ele falou assim que tinha que ficar segurando o saco ali será que é esse doutor? eu já arrumei alguém pra ficar segurando esse doutor é novato mas é perigoso né? se ele quiser eu faço o dame de próstata nele passa doutor pelo amor de Deus não não obrigado vai ter gente pra segurar o saco hoje o dia inteiro doutor que ele falou que tinha machucado você tem certeza que não quer fazer o exame de próstata? absoluta novo tô novo você tem certeza? cara olha olha que tipo assim a gente já conversou sobre isso lá o médico falou que você tinha que fazer Kim tava super inchado ontem doutora ele tem que sair daqui com a mão no... tá ligado? pera 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 deixa eu dar uma olhada eu posso dar uma olhada se tá inchado? você quer olhar se tá inchado? eu posso se você quiser eu posso dar uma olhada se tá inchado vou virar de costa doutora não pode olhar Kim pode olhar tô de costa doutora ai meu deus fala que tá tudo bem pelo amor de deus meu deus do céu moço do céu tá inchadaço o que? o saco porque o outro tá pequenininho moço não tem... não botou as bolas de gelo que era pra botar tá só o saco inchado só tem... igual geladeira de palma só tem ovo tá ô doutor mas deixa eu te falar aqui deixa eu te falar que você é de nascença tem como você... é de nascença assim? vixi moço já é de nascença desse jeito? tá um inchado desse jeito? porque assim tá parecendo que tem 2kg na cueca só de novo se você quiser eu te mostro duas fotos de quando eu era criança só tinha saco na foto cadê? deixa eu ver a foto pior que não tem aqui pode botar a costa de volta tá não tem aí no celular? minha mãe ficava mostrando foto minha pros outros só tinha saco na foto sabe aquelas mães que tiram foto da criança quando ela tá pelada tomando banho? minha mãe gostava de tirar foto minha também quando era pequena pois é você tá sentindo bem? não tá sentindo dor no saco não? só tá inchado mesmo é, tá novo, tá novo, tá novo é que ela tá com a cabeça enfiada tudo bem aí doutora? tudo bem, tá tudo bem tem gente que cuidou direitinho aí pra mim coisa boa se precisar de alguém pra segurar o saco pode chamar alguém aí mas não me chame não, pelo amor de Deus tá, fechou fechou obrigado aí doutor nada meu querido qualquer coisinha só me chamar tá? ou qualquer outro médico aqui do hospital beleza cuidado com o saco pra não arrastar no chão, tá? pra não machucar deixa comigo doutor, deixa comigo beijinho tá com a carona aí Kim? toma, toma, toma tchau Dash tchau aí ó que vencedor olha aí mano olha aí mano olha aí mano mal sai do hospital e já é corre entra junto com teu pai cara que aí entra os dois tive que fazer o exame de próstata nele meu Deus mano cara vai dá licença aí do Porto Malo quem ficou ficou não, não, não eu falei pro médico que ele se... eu disse pra você entrar ele se... ele desmaigou porque ele se assustou caralho ele se assustou com hemorróide o que é cara? o que é isso? quando ele foi? mano mano eu acho que ele foi de... tipo... ah tá mas o que mano? você está burro velho é ele, conta aí é ele, conta aí é ele, conta aí é ele, conta aí vai um dois três vou tirar na máscara ainda ai mano meu Deus no já eu não se arruma vai 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 uma duas meia e... já cara olha ela contando não sai daí uma duas e meia mano caralho velho uma duas e meia já pera aí eu sou o chefe mano que chefe que anda no porta-mala velho vai vai eita quinta vai 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 conta aí uma, duas, três e... já vai vai aqui dentro vai aqui dentro vai aqui dentro vai vai eu vou contar velho não é no vai não é no já foi sem querer foi sem querer vai um, dois, três vai não é possível vai Caralho, vai dentro, vai dentro, vai dentro, alguém vai dentro. Não, eu quero maluco pique, mas eu sou maluco pique, velho. Eu sou rápida no já, eu sou rápida no já. Tu é rápida no já, vamos testar, vai. Já. É, eu recebi aqui. Por favor, não, não, era uma, duas, três, vai. Ah, tá, tá, tá. Vai, então vai. Rápida no já. Um, dois, três, vai. Aí, caralho. Aula, palestragem, gente boa. Olha aí, me pegou despreparada naquele já ali. Eu tenho que estar sempre preparado aqui. O chefinho, já te mandei aí no seu alta zap aí a relação das metas semanais. Opa! Eu não quero nem pensar. Cadê a galera para eu poder dar notícia ruim? Boa noite a todos. Nossa, boa noite, mestre. Boa noite, chefe. Em questões de segundos começaremos a citação da meta semanal. Deixa a mão fazendo um negocinho. Fechou, mestre. Fechou. Aí deve aparecer daqui a pouco. Ó, o Biro, se ele que caiu, te vou acontecer o quê? O Biro vai tomar PD aí. Ele vai tomar PD. O Biro. Eu sabia que o Biro estava na maldade ontem. Ele estava muito confiante. Cara, mas pior que o Biro... É, então. Ele estava muito confiante ontem. Ele falou, olha, se eu não bater a meta, eu saio da prancha. Quantos ele está? Quantos ele está? Olha aí. Deixa ele, deixa ele. Pera, pera, pera. O que ele bota pra dentro? Que ele te bota, 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 sem ter preocupação. Chegaram aqui. Poderia me dar um VIP, por favor? Poderia te dar o quê? Um VIP? Então, volta aí. Ih, está no chão, bota. Um VIP? Poderia te dar o quê? Um VIP. Estou... Um VIP? Você não tem VIP? Eu criei uma... Acho que tu tem que voltar lá pra buscar um amigo. Vou pegar a arma pra ele. Uma estrutura toda pra poder sempre ter dinheiro. E nunca tem dinheiro. Cara, que pobre, mano. Eu só queria um VIPzinho. Alguém poderia me dar um VIPzinho? A gente vai ter que providenciar um VIP pra um pobre. Sabe quanto que eu tenho no banco? Quanto você tem, amigão? Que calça colada é essa? 1.477,84. Ô, tá Norte e Sul aí, pai. Como assim, Norte e Sul? Você no Norte, eu no Sul. Essa calça colada é pra realçar minhas partes. Calça colada. Aê, malandro, tu se liga, viu? E é bom tu cuidar bem da minha filha. Ih, caralho. Sai daí, coroa. Tá viajando, ué. Soltei. Sai daí, coroa. Tá viajando. Porque hoje eu tô poucas. Ai, meu Deus. Ai, mano. Eita. Ô, quebrou. Esse tiro foi onde? Que? Fazer da boate ou na brisa? Ou tu saiu? Tô aqui dentro. Tô aqui dentro. Mata aí. O quê? Tava pegando as coisas pra obar aqui. Aham. Tinha um povo vendendo. Ai, que soninho. É preferível. Cara, pega aí. Quatro energéticos. Pega aí também. Pô, os caras também tão foda, hein? Pô, os caras tão foda, mano. Os caras tão... Vendendo VIP por 800 mil, mano. Vendendo VIP por 800 mil, mano. Tá louca. Senta, 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 senta. Vê se tem lockpick nesse baú aí, Kim. É preferível. Nesse, nesse. É, lockpick desde ontem, velho. A Kim ficou amarrando lockpick ontem. Na casa tá lotado de loto. É, tá tudo louco. Tá lá na casa. Tem uma casa. Vou casar um ou dois? Vou lá, vou lá. Vou lá, deixa eles. Tudo bem. Vamos lá, deixa eles. Let's go. Come on. Mano, a polícia tava... Mano, tem aqui. Tem lockpick pra passar do carro? É sério, é sério? Tô voltando, tá morando. Fala que cê tem. Tem, tem, tem. Não tem, velho. Mano. Cê tem? Foda, mano. Tenho, tenho. Cheguei. Nossa, é muito ruim. Tira aqui pra nós pra fora aqui, pelo menos. Vai ter que contar até três pra ir pro porta-malas, senão vai perder o carro, hein? Tem que ir lá pra gente ir buscar a daqui. Como é que é? Vai ter que contar até três pra ir as duas no porta-malas, senão vai perder o carro. Eu vou jogar uma lockpick, né? Que lockpick? Vou jogar o ruim. Vai lá na outra casa pra buscar as coisas lá. Caralho, tamo quebrado. Não dá nem pra roubar um carro da própria família, velho. Cara, me tira daqui, me tira daqui. Não, eu tenho que sair não. Pera, pera, eu tenho que sair daqui de dentro. Ih, mano, dá uma rica. Tem que tirar, tem que tirar. Ah, mano, pela minha... Nossa. Deus, velho. Caralho, velho. Eita, porra. Eita. Calma, calma. Caralho, que é isso? Caralho, que é isso? Que é isso? Olha o cabelo dela, como fica. Ah, não olha pra mim. Não olha pra mim. Alquim, você é calma. Não é não. A orelha dela. O que vai dar? Escondendo só que cê esfia de pelo. Aí, trouxeram um carro bom pra gente, vambora. Me dirige. Então, isso aqui é a caravana do sucesso, tá? Ah, não vou ficar peck, não. Eu não vou ficar peck, não. Eu não vou ficar peck, não. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Nossa, o pai da Thai ficou pra trás. Ele é meu irmão. Pai da Thai? Meu irmão. Mano, mudou de pai pro irmão? Ué, ele era... Não nada, malda. Cara, ele era meu pai. Aí, a Mel adotou ele. Ele virou meu irmão. Meu Deus, mano. Mano, que porra de adotar. Nossa, mano. O que que cês tão fazendo? Na minha época... Agora, meu pai só é o Biro. Trabalho com família. Chefinho. Oi. Fala, meu chefe. Como é que tá? Beleza? Tá falando do celular? Não, tô falando com você mesmo. Ah, tá. Se liga só. Claro, doutor. Lembra na França 1.0? Hã? Lembra na França 1.0? Não lembro nada, velho. Ah, cê lembra da 2, então? Lembro, lembro. O que que é isso que tá cheando? Então, o Miquel, a gente tinha que entregar o boletim, assim, pra ver como é que tava as notas na escola, né? Nossa, isso é muito verdade, Alpara. Caralho, velho. Como é que ficou esses boletim? O Miquel passou de ano? Passou, passou. Mas a Thay é nova aqui, entendeu? Como é que é seu boletim, Thay? Pelo que eu fiquei sabendo, ela falta muito na aula. Pelo que eu fiquei sabendo, ela vai dormir 5 horas da manhã, não vai faltar. Meu Deus, isso é calúnia, eu estudo de manhã, mano. Você estuda de manhã? E fica aí, a gente ali. Que horas que você adora, Thay? Ai, chefe, é entre lá pras duas, três. E aí, cê acorda que horas? Três e meia. Deve dormir os três primeiro horário inteiro. Mano, os três primeiro horário, o professor tem dois meses que não vê ela, velho. Não, é que a escola, ela é perto, então ele me vê. Você acha isso bonito, Thay? Não, eu não me orgulho disso. Thay, mas você tá indo mesmo? Suas aulas, suas notas. Suas notas. Assim, as notas, é boa. É que a maioria das vezes eu ficava em recuperação, né? Mas não é por burrice, não. Não, não. Não era por burrice, não. É que eu sou bem inteligente, eu tô, tipo, no nível avançado, sabe, chefe? Já fui na frente do tempo dos professores. O que que cê tá aprendendo? Multiplicação? Caralho, tá no terceiro ano do ensino fundamental? Pera, que série que cê tá? No primeiro ano. Lindo, lindo. Esse pai é um pouco mais... Esse pai é um X e Y que vai dar pra ir. É, esses trecos aí mesmo. Caralho, cê tá aprendendo X e Z, velho. Aí, esquadrada, começa a aprender. Tá, e senta aqui, vou dar uma aula, mano. Tá, beleza, calma. Ó, barulho, que eu tô embaçado na faculdade, hein? Tá bom, a prova ainda pra fazer, eu passei tudo. Alunos, hoje a gente vai começar diferente. A aula vai ser particular. Hoje a gente tem dois veteranos que... São exemplos de o que que a escola não dá certo, né? E temos também uma novata que tem toda a vida pela frente e que pode mostrar que vai dar certo. Pra começar, a gente começa com a novata sem canela, né? Uts, roubado na canela. Que é difícil, mas tudo bem. Na aula de hoje, a gente vai... Calma, 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 calma. Caralho, já tava... Chegou a diretora. Chegou a diretora, tá aí na escola desde 1962. Vai dar uma palavrinha. Boa noite, alunos. Quero que eu mantenho tão muito na escola. Isso daqui é nosso negado. É nosso negado e eu quero que vocês... Vambora, você lembra, me dê. Homem muito com o que vocês... Gente, o que que tá atrapalhando a escola aqui? O chefe vai dar aula aqui agora. É, velho, tá dando aula aqui, mano. Mas não é por burrice. Nossa, que tênis é esse, mano? Caralho, você pegou o tênis do Samurai, é, velho? Mano... Não, isso daqui eu comprei. Tá usando sapato de palhaço. É porque minha mãe sempre fala que tem que comprar número maior, entendeu? Porque o pé cresce. Comprou sete número maior. Essa calça aqui é uma bora casual. Tá, vamos um tênis de mala. É porque eu gostei muito dele, era o único número que... Cabe o albara dentro desse tênis, pô. Pior que cabe. Tá, é o seguinte. É, como você tá no primeiro ano, hoje você deve tá aprendendo uma formulazinha que eu vou explicar pra você da forma mais fácil. Chama regra de três. É quando você tá aprendendo aí o que é o X e como o X entra na nossa vida matemática. É o seguinte. Caraca. Pedro tem dois pães. Ele perdeu três pães e quer comprar sete pães. Quanto é o valor de X? Ué, ué. Mano, como assim, velho? O quê? Caralho, galera. O amor de Deus, mano. Eu não entendi, não. Reformula, por favor. Só o básico. Reformula, né? Cara, tu falou o valor de X é sete, mano. Se ele quer comprar sete, o valor de X é sete. Pedro tinha dois pães. Comprou mais três pães. E ele foi no meio do caminho e perdeu sete pães. Qual o valor de X? Espera, ele tinha quantos pães? Dois. Menos dois. Dois. Ele tinha dois. Tá, ele tinha dois, tá? Perdeu três. Perdeu três. Cara, então é menos dois o valor de X. Ele tem menos um. Não, mano. Não, mano. Tem menos dois. Cinco menos sete é menos um aonde, Otário? Não, mano. Caralho, tem que ser a... Pera, mas de onde saiu o cinco aí, mano? Mano, eu vou explicar pra vocês da forma mais clara possível, tá? Se uma conta, se você tá fazendo uma prova de matemática e o texto passou de três linhas, não lê o texto. Pega os três primeiros números que apareceu na sua frente e faz a regra de três. Pronto. Esse é o valor de X, sempre vai ser. Qual que é o valor de X? Então, qual que é o valor do Pedro? É tipo assim, ó. Você vai colocar o dois. Não. Você vai colocar dois. Aí, Pedro usa três em frente. Aí, sete, suponhamos que é o terceiro número que apareceu. O sete você vai colocar embaixo do dois. E aí, você vai multiplicar cruzado. Tá me entendendo? Não, mas eu tô capitano. Eu tô capitano. Galera, é o seguinte. Sempre que tem as provas de matemática, vem um textão, né? Um maior textão. Aí, ele vai e fala, sei lá o quê, dois. Ele vai e fala três. Aí, ele vai e continua o texto, texto, texto. Aí, você vai e coloca sete. Na matemática, na conta, a única coisa que você tem que fazer é dois vezes três sobre sete sobre X é igual a dois. X é igual a 21. X é igual a 21 dividido por dois. X é igual a 10,5, mano. Regra de três, mano. Caraca, velho. Quer saber, Thais, você vai tomar bomba mesmo. Não vai ter como. Você nunca viu esse estudo de fórmula? Que isso? Nem a bomba que cresce. Toma, chefe. Relaxa, tá tudo sob controle. Toma, chefe. Toma, chefe. Pode apostar. Já me dá essa música? Tá tudo sob controle, chefe. Relaxa, eu não repito. Tu fez faculdade de quê mesmo? Administração, pai. Administração. Tá, derramo feio. Só conta o dia inteiro. Pode confirmar. Eu acho que era... Fechou. Fechou moda. Fechou moda, é. Ô, Thais, então me fala aí, o que você tá aprendendo hoje na aula de matemática? Mano, ela não sabe. É que hoje, hoje eu não fui, né? Não, hoje em dia, assim, nesse ano. Ah, hoje em dia. Então, eu ouvi falar que é negócio de Bhaskara, alguma coisa assim. Nossa, fórmula de Bhaskara, né? É, alguma coisa por aí, cara. E no português, você já sabe o que é substantivo, adjetivo? Sei, sei. O que é adjetivo? Isso é uma pergunta de geografia pra ela. Ela tem que responder rápido, em três segundos. Não, o que é adjetivo, né? Mano, se ela não soube... Nossa, eu também não sei. Caralho, galera, adjetivo é tipo, elogio. Tipo, albara é chato, adjetivo chato, tá me entendendo? É isso mesmo. Caralho, entendi. Caralho, elogio. Mano, não é elogio mesmo, é característica, tá me entendendo? Ah, entendi. É adjetivo. Tá. É a palavra que eu resolvi. Bia, defina planície, planalto e depressão. Mano, eu não sei. Depressão? É, depressão mesmo. Mano, agora eu lembrei do Biro falando isso. Planície. Planície é quando algo é plano. Pesquisou. Pesquisou, pesquisou. Planalto é alguma coisa de montanha, que eu lembro. E depressão não sei o que que é não. Talvez seja... Depressão é o que... Depressão leva alguma coisa de água, se eu não me engano. Meu Deus, galera. É, deve ser. É buraco. Ou quando algo faz muita pressão, um ao outro. Eu tô no limbo. Eu tô no limbo. No limbo geográfico aqui. A gente tem que começar a olhar a nova geração, mano. Nosso futuro tá fudido, véi. Mano. Caralho. Todo mundo quer virar tiktokker. É por isso que eu vou ser streamer. Puta merda. Até minha profissão tá sendo assim, mano. Caralho. Meu amigo. Nossa. Mano, olha o dedo, véi. Mano, eu cheguei no meio da reunião, desculpa. Eu tô aprendendo na faculdade de cálculo. Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não vou repetir. Vai comprar, professor. Ué, mas não. É óbvio. É porque assim, ó. Cara, você com chat GPT não repete nunca mais na vida. Não, relaxa. Deixa eu explicar. Mano, o diretor, velho. Caralho. O que é isso? Tem o... Como que é? O braço? Cara, o futuro é isso. Vocês não viram o óculos da... Que a IP lançou, não? Vocês não viram, não? Acabou a televisão, irmão. Acabou, acabou, já era. Acabou pra quem tem 6 mil dólares, né? Pra quem tem 6 mil dólares, acabou a televisão. Pra mim, no caso, que não tem nem a televisão... É 6 mil dólares aquela brincadeira? Não, porque aqui no Brasil... Não, lá fora é 3.500 dólares. Ah, não é nada, né? Pra quem tá aí, né? Ah, tá. Lá fora. Mas alguém... Ninguém aqui tá lá fora. Nós vamos todo mundo pagar 6 mil. Não, não dá pra comprar esse negócio, não, mano. Ninguém vai nem usar. Cara, mas se for do jeito que for, vale a pena. Olha, 3 mil por cento. Não, não tem jeito que eu vi lá, irmão. Não, vale... Mano, literalmente, é muito foda. É um cinema, tipo, só seu. Foi farpa isso daí. Um cinema só seu? Tipo, eu tô assistindo um filme na minha cama. Não, mas é muito grande. O campo de visão dele é surreal. É algo, tipo, que fica gigantesco. Não, mas não vai tropeçar. Porque você pode ver... É isso que eu tô falando. Você deixa do tamanho que você quiser. Você preenche todo o seu campo de visão ou não. Mano, você já assistiu aquele filme Wall-E? Já, não. Ô, Disney. Caralho, mano. Nós estamos chegando. Ah, é do robôzinho? Fudeu, mano. Black Mirror, não. É Black Mirror. Está na sua boca. O futuro sempre vai ser amanhã, seu burro. Não, só agora. Agora é o futuro. Já virou... Amanhã já é futuro. Mano, mano. Marca o futuro. Tamo no futuro. Mano, nós tamo no futuro. Tamo no futuro. O futuro te assombra ou o futuro te deixa ansioso? Me assombra. Agora o futuro é passado. Caralho, o tamanho da canela da Thaio é o tamanho do tênis, mano. Mas se você não se adequar ao futuro, você vai ficar pra trás, mano. Maradinho, não foi burro. Chet, olha isso aqui, mano. Cena de wall e nave, seres humanos com tela. Olha isso aqui, mano. Ali. Eu juro que se você me acertar esse toque, eu vou te devolver um tiro. Tenebras, amigo. Tenebras. É. Fala, Debs. Tenebras é o quê, amigo? Oi? Fala sobre o futuro. Fala, eu tô duro. Mas aí eu vou te dar realmente um tiro. Oi, irmão, eu tô precisando trocar uma palavrinha com você, coisa séria. Ô, mano, é claro, pô. Vou te mandar localizações e você brota aí amanhã. Amanhã? É. Por que eu não dar hoje, não? Ah, hoje eu vou ficar de bobeira aqui com a galera. Ah, tranquilo, então. Tô brincando. Vou mandar você chegar aí agora, fechou? Ah, é algo sério, irmão. Algo que, tipo, bagulho sério mesmo. Você tá gato que quando eu... Pode dar pra brincar, eu brinco. Mas o bagulho é sério mesmo, mano. De verdade. Você não tá querendo brincar, então, não. Não, 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 tô zoando. Juro pra você, juro por tudo. Então, vou te mandar localizações. Vixi, parece que o pau quebrou, hein? Teu duro tá querendo conversar sério. Galera, eu vou lhe pegar meu sushi, tá? Já volto. Ah, mas ele vai mesmo? Claro, o albara... Se ele continuar aqui, ele vai sumir. O dia, mano. Meu Deus. Você quer ir ficar aí mesmo? Vou dormir no carro, tirar um sono aqui. Ai, mano. Pega teu sushi na tua mente, albara. Vai lá, mano. Dá uma meditada, pai. Boa noite a todos. Top do dia. Vamos de meta semanal. Oh, meu Deus. I guess I fell in love with who I thought you would be In my head I don't know how to be If you're not here to tell me what to do How to be In my head Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma